e é sim eu vou jogar amigos arco-íris tá o nome desse jogo é bem sugestível mas tanto faz vamos começar essa bagaça aqui que tem na loja é caixa porque que eu que as pessoas vão comprar caixa de ferro caixa sigma joga para trás é mano eu amo a minha skin olha que incrível pegar a lâmpada e colocar aqui vambora a bola que já morreu calma é que tem pessoas muito ruins eu sou muito profissional isso aqui né eu vi isso aqui uma vez na minha vida eu sou profissional ah que susto menina a menina já pegou o bagulho vazar daqui que susto fugi dessa desgraça tá 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 isso aqui não pula pula seu bicho otário vem vem me pega me pega trouxa essa risada foi completamente real é de verdade é super falso essa foi a risada mais verdadeira autêntica e histérica que eu já dei na minha vida inteira deve tá aqui eu disse que falta não não tá nenhuma é com essa aqui faltar uma lâmpada só espero que o bicho não esteja ali não tá moleque tá na caixa porque tá descobriu porquê falta duas lâmpadas velho e com essa aqui falta uma na real é que eles não tem capacidade eles não tem capacidade mental de pegar uma lâmpada imagina eu morro botando uma lâmpada para pegar vai moleque vamo lá vamo lá roda de roda gigante elevador sei lá ah passamos beleza volta para por lá hein tá vamos já pegar os extintor os amarelos amarelo ali meu deus do céu é merda mas vou vazar daqui o bicho otário ai meu deus ele me viu também o idiota não sabe andar fica na parede tá matou moleque não matou não é matou mas foi outro bicho dois ah é não para começar como é que dois morreram se tem dois monstros mas entrou o pterodáctilus ali se o o os dois me cercar se os três me cercaram eu vou correr para o abraço para o amarelo eu prefiro que o amarelo não me leva que eu tenho chance de viver o bicho que tá aqui meu deus dá um merda meu ele vem aqui mano o bicho esse bicho é cego como é que como é que ele moleque mais um moleque morreu um bichinho ali vou pegar ele lá aquele é um pombo e para traduzir né para o português aquele é um pombo é a menina é vamos lá em cima vai sobe menina só consegue segurar um por vez que susto meu pai amado muita adrenalina muito ai meu deus do céu é muito medo cara muito assustador bicho otário tem duas tá beleza ele não entra por é falta quatro eu peguei três uau melhor matemático do mundo oito agora falta dois tá bom não precisa que eu falo ainda né é óbvio eu sou o velho da van mano eu não tenho cabelo droga eu tentei achar um cabelo os bichos não me deixam em paz né para você ver os dois vêm atrás de mim para lá para o castelo do bicho ai você tá de zoeira calma calma ué ah não ai deu ruim ai que eu morri calma ele vai voltar lá beleza pula pula chupa vai velho vai morrer velho o velho vai morrer o velho vambora vambora menina que bicho no inferno mano esse pombo de rua ai vai menina pegou bagulho me pega vai me pega bicho isso 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 a menina vai pegar GG ganhamos trouxa volta moleque velhinho você tá bem como se fosse um ser humano né tá a gente vai pegar fermento um bagulho assim é o que que tem que pegar uma joaninha ah tá ciano não é verde não tá vendo pergunte-me porque ela está então interessada naquele inseto também e mais um moleque morreu né agora tá 3 ser humaninhos e ah tá tem que pegar açúcar mano se eu morrer agora eu vou ficar bem irritado que a última fase é de boa já tô vendo que eu vou ter que carregar aqui menina morreu ela tá viva não sei deve ter morrido não não morreu não que não apareceu a missão lua ah não tá entrou um moleque lua traduzi o nome da menina oh meu deus que bicho chato nele não me viu tem que ser só eu pra pegar os bagulho aqui né pelo menos a última fase você não precisa da ajuda de ninguém mano moleque vai ficar só ali na caixa mesmo seu covardezinho de bosta que susto muito assustador isso que pesadelos com esse jogo me segue me segue moleque me segue vem 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 me segue me segue esquece vai mula que é boa finalmente um pacote de açúcar achei mais um mais um 5 agora falta 4 o que que dá pra comprar na loja vamos comprar uma caixa vai vamos comprar uma caixa vai vamos comprar essa aqui ó comprei é isso ah não tô sem oh olha que chique aonde raios tá esses 4 sacos de açúcar ai ufa agora falta 3 2 1 ah não ah não 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 velho que ódio não eu não acredito nisso calma velho ah não vai não iniciou esse bagulho lá velho eu eu desisto da minha vida é porque 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 que que eu fiz pra merecer isso eu não quero jogar esse jogo eu não quero eu quero zerar essa porcaria logo meu deus por que que desconectou o que que eu fiz bom é o tá tá impossível jogar essa bosta desse jogo porque a internet está normal mas o jogo esse jogo desgraçado não me deixa jogar então é isso é me desistir sorte porque na parte 2 eu vou jogar pra valer e provavelmente a parte 2 sai um dia depois desse vídeo ou ou talvez até o mesmo dia até o mesmo dia eu não sei eu não sei. é isso tchau Tchau.